Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou tentar fazer um vídeo diferente, dublando a turma da Mônica, fazendo essa dublagem para ver como fica. Se vocês gostarem, continuem, tá bom? Vamos lá galerinha! E aí Edu, quando vai começar a noite do pijama? Quando anoitecer, né Cebolinha? Ai, não vejo a hora de colocar o meu pijama e começar a brincadeiras. É, vai ser bem legal e vamos ter um convidado super especial que está para chegar. Meu primo vai participar da noite do pijama. Ele também tem distrofia muscular de Dunchene. E vem, e vem a cada seis meses da cidade, do interior, onde mora para fazer acompanhamento médico. Assim como ele, muitos pacientes têm que viajar para conseguir o tratamento. Afinal, não pouquíssimo os centros de referência habilitados que tratam de doenças raras. E os que existem ficam nas grandes cidades, né mamãe? Como seria um bom se existissem mais centros de tratamento de doenças raras? A Mônica tá falando. Espalhados por várias cidades, por menos que fossem. A Mônica tá falando. Eles chegaram? Legal! Vamos lá turma, turma, né? Oi tio, oi tia, oi primão, oi Edu. Pode me chamar de Léo. Pessoal, esse é meu primo Leonardo. De boa, se eu vou lhe. A Mônica. Oi Léo. Fala Léo. Cascão. Eduardo e Leonardo da uma dupla sertaneja. Agora que eles se conhecem, que tal irem comer um lanche que preparamos para vocês? Então, que biscoitinho mais fofo. Este aqui tem que formar de um cartão, formato de um carneirinho. Os meus tem formato de uma estrelinha. Mamãe, caprichou. Os meus são em forma de meia lua. Como que é? Os biscoitos tinham forma de coisas. Agora, um suco bem refrescante para vocês. Por que o Léo está tomando de canudinho? O Cebolinha disse. Eu queria tomar com um canudinho também. O Cebolinha disse. Tudo bem, Cebolinha. Vou pegar um canudinho para todos. O Léo, usa canudinho porque não tem força para erguer o copo? Ops, foi mal. Desculpa. Aí, Léo. Sem problema. Agora somos companheiro de canudinho. Depois do lanche, é isso aí. Acho que já podemos colocar os pijamas. E ir brincar lá no meu quarto. Na nossa noite do pijama. É assim? Que legal! A turma começou a brincar. É um macaco, é uma árvore, um monstro de mimica. Pega, pega. Com máscara fica difícil. Assim que é legal. Caça ao tesouro. Dez passos pela frente. Não estou entendendo esse mapa. O Cascão falou que não está entendendo esse mapa. Bateu uma fome, vamos até a cozinha? Eu vou beber água. O primo falou. E agora, Edu? Vamos aproveitar que eles saíram para preparar a noite do telor. Que é terror, né, gente? Minutos depois, estamos de volta. Porque eles apagaram a luz. Edu está tentando nos assustar com teatrinho de sombrar. E aí? E aí? Uuuu! Fala sério, Cascão. Balão de ar não assusta ninguém. Cadê? Cadê o... Uuuu! Bela máscara de dormir, cebolinha Assim não tem glaça Vocês não se assustaram com nada Eu ficaria assustada se aqui estivesse cheio de inseto Eu, se não tivesse nada pra comer Cascão Ei, se estivesse tudo molhado, né? E você, primo? O que deixaria assustado? Então, galerinha Se vocês gostou, se inscreva e deixe aquele like Que no próximo vídeo vai ter a continuação Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Fui!